Fala galera do canal Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma série de vídeos no canal, tá? Vamos começar uma sequência de vlogs aqui Pra poder mostrar pra vocês as minhas férias, é isso mesmo Vamos curtir um pouquinho, vamos ver algumas coisas diferentes aqui Mostrar um pouquinho da nossa rotina também A gente já fez esse tipo de vídeo no final do ano Já há um tempinho Muita gente gostou, deu bastante visualização O pessoal gosta de ver assim, rotina E aí a gente vai mostrar nossa rotina Minhas férias vai começar a partir de segunda-feira Então, sábado e domingo eu já não trabalhava mesmo Então, não vai mudar muita coisa Mas, a partir de segunda-feira, aí a gente vai mostrar mais a rotina Sábado e domingo, a gente sempre sai e faz as coisas Se a gente for em algum lugar, vai ter vídeo do lugar, não tem nada a ver A gente vai mostrar mais aqui a nossa rotina Nossa direcionamento aqui de como a gente vai fazer pra poder curtir um pouquinho as férias Às vezes até com pouco recurso mesmo é bom Que vocês vão pegar várias dicas aí E aí, como eu estou fazendo o primeiro vídeo, estou explicando um pouquinho A gente vai mostrar um pouquinho da rotina Vai ser coisas bem rápidas, bem tranquilas Minha mãe vai passar umas dicas de comida também Vou mostrar ela fazendo Vai ser bem legal, tá? Então, fica aí até o final dos vídeos Pra vocês conferirem toda a série de vídeos aí Das minhas férias Valeu, então, férias Aventura Carioca Vamos lá É dia 7 de outubro, tá? 7 de outubro, 7 horas em ponto Já acordamos há um tempo Eu acordei, acho que eram as 6 e 20 6 e 10 Hoje é aniversário antes do dia É, tem aniversário antes do dia Aline, tá? Minha tia Um beijo pra ela, Deus abençoe Feliz aniversário aí Tá? Minha mãe tá aqui Olá, galera Tudo bem? Acordamos 6 e pouca E vamos lá começar o dia E a gente vai mostrar o nosso dia todo aí pra vocês Tudo que a gente for fazendo A gente vai mostrando rapidinho aí pra vocês, tá? E Aline Um beijo, tá? Parabéns pra você Que Deus abençoe você sempre Rolando aqui Rolando aqui uma tapioquinha com ovo Amanhã arrebentando Tapioquinha com ovo Pra fazer o café da manhã Aqui um Prato muito especial aqui O que que é, mãe? Fala Escondidinho que eu fiz Ontem à noite Escondidinho de aipim Com carne Ficou muito bom, galera Muito bom mesmo E o nosso café da manhã É sempre esse Normalmente É torrada com ovo Ou Tapioca com ovo Hum E um cafezinho O meu é sem cafeína O do Daniel é normal É isso aí Ouvinho na tapioca Café vai sair agora Que eu já botei aqui E é isso Começar o dia aí Eu vou aproveitar as férias do Daniel Pra fazer o processo Das duas máquinas Da limpeza delas Aí a gente vai fazer junto, tá? Eu vou fazer vídeo pra vocês Também mostrando Como Vamos descalcificar aí As máquinas Teve um Um rapaz que reclamou No vídeo desse Da descalcificação Que ele falou Que a gente não usou Vinagre de álcool Acho Uma coisa assim Que a gente usou De maçã A gente vai fazer O processo direito Dessa vez É Ficou direito Mas Ficou legal O pessoal reclamou Mas vai dar tudo certo A gente vai fazer Todo ano a gente Tenta fazer Pelo menos Já botei roupa pra lavar Na máquina E como não tá chovendo Eu vou aproveitar Vou botar Na roupa pra lavar E vamos lá Vamos tomar café Uma coisa muito importante Que eu falo sempre É a rotina A rotina Ela é muito importante Nas nossas vidas Muito Então você acordar Ter a rotina Certa O Daniel já tá matando Eu tomando Eu tomando o cafezinho dele Sem açúcar Que ele toma café Sem açúcar Tudo sem açúcar Estamos aqui assistindo Um canal Que a gente assiste Praticamente o dia todo Que é o O canal Sabor e Arte É um canal de gastronomia Que a gente ama Adora São pessoas incríveis Eu tô sem margola Agora que eu vi Então galera Nada melhor que rotina No nosso dia a dia Seu corpo se acostuma Com aquilo É muito bom Você tomar café Na hora certa Você fazer Sua caminhada Fazer os seus exercícios Na hora certa Fazer tudo Na hora devida É muito importante Pro seu corpo Pra sua mente Você ter aquele horário Certo pra fazer Suas coisas Uma vida de regrada Sem horário É muito ruim Pro seu corpo Seu corpo Não se adapta É E é muito perigoso Então Nada melhor que rotina Nós temos uma rotina Que vocês vão ver Até mesmo De acordar Tá Automaticamente Quando você acorda cedo Você dorme cedo E isso aí É uma coisa Que é necessária Pro corpo Tá galera Então se você Costuma acordar cedo Muito cedo Como a gente A gente acaba Dormindo cedo Agora como o Daniel Tá de férias A gente vai tentar Mudar um pouquinho Isso pelo menos Nas duas primeiras semanas Pra poder aproveitar Um pouco Mas vamos ver Se o nosso corpo Vai nos deixar Acordar cedo E vamos lá Vou tomar café Dia de arrumação Galera Segunda etapa Máscara Dando geral Aqui Aqui ó Em cima do armário Pra poder Tirar Com todo esse sujeiro E agora Dando uma limpezinha Essa aqui É a caixa Do playstation Eu ia jogar fora Mas melhor não Que eu acho que Sei lá Se quiser vender Alguma coisa Ainda tem Como Ter mais valor Com a caixa Original Vamos dar uma limpezinha Tudo aqui agora Arrumar as coisas Minha mãe mexeu Tudo ontem Mas não mostramos Mas ficou bom O negócio Agora vamos ver Aqui Aquela arrumada No quarto É Os livros Ficou tudo Arrumadinho Aqui é só livro De leitura Mesmo Coisa Livros Mesmo Pra gente poder Não é livro Acadêmico Estou querendo dizer O acadêmico Tu guardou 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 os acadêmicos Que eu não estou mais Usando com frequência Mas pra leitura Vai ficar aqui Que eu vou começar A dar uma lida E é isso Deu uma Ficou Bem melhor assim Do jeito que minha mãe Arrumou Bem melhor Mais amplo Aí quem sabe Um dia Botar um computador Pra gente editar Deus quiser Vamos ver Minha mãe está aí Ela gosta disso Ela gosta Vou começar aqui Mais aquela A primeira caminhada Mais não A primeira Estamos aqui No Barra Araújo O famoso Barra Araújo Estou começando Essa caminhada Vamos lá Vamos lá Vamos gastar Caloria A gente foi Numa lojinha Que abriu No Via Brasil Em Porter Aí a gente comprou Isso aqui Que é uma presilinha Pra prender Tomada E uns ganchinhos Pra prender Meus cordões No armário Organizar melhor Aí eu comprei Isso aqui Quatro reais Cada um É quatro reais Quatro e noventa e nove Aí comprei Esses Esses negocinhos Aqui E pra prender São ganchinhos Que aí você pode Prender em qualquer lugar Pra guardar Seus Seus cordões Ou até pra botar Na cozinha mesmo Pra endurar Pano Toalha Gostei Achei baratinho Então Chegamos em casa Galera Eu to calibrando Aqui o meu relógio Pra Fazer a medição Da pressão Pressão arterial Fiz a calibração Agora Acabamos de fazer O Daniel calibrou O dele Eu calibrei o meu E Conseguimos Graças a Deus Fazer Vamos lá Vamos almoçar Agora Ó Fiz a calibração Agora Já to com o meu relógio Calibrado E é isso aí Vamos lá Vamos almoçar agora Almoço especial Escondidinho Almoço Acabando de sair aí Escondidinho De carne moída Minha mãe já matou aqui Com a saladinha Arroz Feijão Já comeu Meu pai daqui a pouco Tá aí Daqui a pouco Tá chegando Já almoçou É isso aí Vamos lá Então galera Estamos aqui Na avenida Miriti Indo Pro shopping Carioca Nós Não íamos Pro shopping Carioca Na verdade Nós queríamos ir No barra shopping Hoje Mas O Djalma Tá vindo pra casa E pegou Um engarrafamento De quase Duas horas Na avenida Brasil Pra sair Da Dutra E chegar É No Ceasa Então Infelizmente Não Não tem a menor Possibilidade De pegar Brasil Porque tá tudo Engarrafado Eu não sei Se é por causa Das obras Que o prefeito Tá querendo Integrar O possível Da Transbrasil E Tá tudo parado Tudo Tudo engarrafado Então Tá muito calor Eu creio que tá Mais de 40 graus De sensação térmica Eu sei que já tá Mais de Tipo 38 graus Mas Dessa sensação térmica Eu acho que já tá chegando Praticamente a 40 41 Tá muito calor Muito Uma coisa absurda E Provavelmente Mais tarde Deve até chover Porque Realmente Tá Tá brabo Aí a gente decidiu O lugar mais rápido Era ir no Carioca Que a gente já foi No Via Brasil De manhã Pra fazer a caminhada Mas a gente decidiu Ir no Carioca Pra pegar o ar-condicionado Lá Ficar lá Andando à toa Mesmo Sem fazer nada E a gente vai fazer Uns flashes Pra vocês Mostrar alguma coisa Pra vocês Lá do Carioca E Provavelmente A noite Hoje deve ter Um ao vivo Eu devo fazer Uma live Eu e o Daniel A gente vai ter Uma conversa Muito séria Sobre Alguns problemas Que estão acontecendo Aqui no Rio de Janeiro E como vocês sabem O canal é Aventura Carioca E O nosso O nome do nosso canal Nunca É Foi tão Verdadeiro Como tá sendo agora Realmente Está sendo uma aventura O Carioca O Carioca Pra viver no Rio de Janeiro Está tendo Aventuras diárias Então a gente vai fazer Uma live aí Falando Sobre tudo Que tá acontecendo Aqui no Rio de Janeiro Essa repercussão aí Dessa Chacina Que teve aí Desses médicos A gente vai fazer Uma live Conversar um pouco Sobre a violência Do Rio de Janeiro Nosso canal Fala sobre a cidade Né A gente fala Sobre turismo O tempo todo A gente fala Sobre agendas culturais Coisas culturais E Com essa violência Que a gente está vivendo Realmente É muito difícil Né Sobreviver A tudo isso A fazer Agendas culturais A fazer eventos E coisas aqui No Rio de Janeiro Então A gente vai fazer Uma live Bem legal Aí Bem Mas lá pra noite Bem tarde Porque tá muito calor Então A gente vai fazer Uma live aí Mais tarde aí Pra vocês Tá Continua vendo o vídeo Aí que a gente vai Ir no Carioca Vai mostrar Alguma coisa É o melhor picolé Que tem na face Da terra É o lacrime zero Pra cacau cheiro Com esse calor Só um picolézinho A gente parou aqui Pra tomar um picolézinho Maravilhoso Porque a gente não come açúcar O shopping tá cheio E é o carioca Muito cheio E é maravilhoso Esse picolé Maravilhoso mesmo É o melhor picolé Agora estamos saindo do Carioca Vamos dar um pulo No Mundial Agora É a gente vai No Mundial Agora Que Vamos dar uma olhada Lá pra comprar Alguma paradinha Pra gente lanchar Hoje é sábado A gente faz sempre lanche Então a gente vai Dar uma paradinha No Mundial Agora O calor Tá inacreditável Tá pegando fogo Tava geladinho Lá no shopping Tava dando frio Agora a gente tá morrendo De calor E vamos dar uma ida No Mundial E quando chegar lá No Mundial A gente se fala Chegamos aqui No Mundial Agora Vendo as promoções Daqui Vamos ver as promoções A gente foi no Mundial Galera Compramos Algumas coisinhas Algumas coisinhas Aí pro nosso lanche Compramos Pizzas prontas No Mundial Que tava 8,98 A gente gosta Muito dessa pizza É bem gostosinha Tem bastante recheio É bem Bem gostosa E também Acabamos Compramos E compramos Uma caixa de hambúrguer Que tava 10 reais Preço muito bom Né E frango a passarinho Que tava Um quilo de frango a passarinho A 6,90 Então Foram Foram 3 3 coisas Que nós compramos Que tava Num preço Bem legal Valeu a pena Ter comprado E a gente Tá voltando Pra casa E o calor Tá de lascar O tempo Tá meio nublado Agora E tá Parecendo Que vai chover Galera Tá parecendo Que vai chover Aqui no nosso termômetro Aqui da 3 graus 36 graus Mas a sensação térmica Com certeza É de 40 41 Tá muito calor E eu acho Que esse excesso De calor Com a umidade Vai chover Não é possível Porque tá muito quente Muito quente mesmo Tudo engarrafado Aníbal Porto Tá atufada Olha aí Tudo parado Tudo parado Olha só Como está Aníbal Porto Toda engarrafada É Realmente A situação Difícil no trânsito Hoje Provavelmente Por causa Do É Das obras Do Transbrasil E eu tive a confirmação Eles estão fazendo Asfalto Colocando asfalto Em Realengo E fecharam as faixas E deixaram uma faixa Só E aí Ficou esse caos Nessa Na Brasil Por isso A gente ficou Sem alternativa Para fazer passeios Já chegamos em casa Vamos lá Continuar E o vlog Então galera Acabamos de fazer uma live Batendo papo Sobre a segurança Aqui no Rio de Janeiro E Já lanchamos Já comemos uma pizza Já fizemos a live E agora a gente vai dormir Daniel Está morrendo de sono Está cedo ainda Mas ele está morrendo de sono A gente está meio cansado Muito calor A gente vai dormir Tá galera Então amanhã Tem mais Muito obrigada a todos Fui Pessoal Vamos lá Amanhã Vamos tentar Fazer todo dia Aqui o videozinho Mostrar nossa rotina Para vocês A live foi bem legal Tá A gente vai tentar fazer O áudio da live Também Virar podcast Certinho Vamos ver Vamos ver se vai dar tudo certo Tá Valeu Um abraço Amanhã a todos Até amanhã Fui Tchau